Vou, vou... Olha lá, vou para o outro! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 É escurriu isiura por mais Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Boa noite. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Força Gil Força João, Força Mário Márcio, Força Força Telmo, Força Rui Força Palito, acredita Força Rui Força Mauro Força Palito Força Palito Último Força Palito 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 Vámonos, vámonos! E na frente também, somente alternativas masculinas na alteração. O som expulsou oemos. Ah, ok. Estava a avançar para o microfone. Tava ali levantar o... Vamos lá. 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 Força acredita. Vamos lá. 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 Acredita Paulo. Vamos lá. Bom hotel, bom pimenta Bom hotel, bom hotel, bom hotel, bom hotel Bom hotel, bom hotel, bom hotel Bom hotel, bom hotel, bom hotel 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 Bom hotel